Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver No lugar secreto Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Aos Teus pés me rendo Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha não Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Deus proverá Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Deus proverá 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 Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá A CIDADE NO BRASIL 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 JESUS Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Nem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rocam Às vezes as luzes se apagam A CIDADE NO BRASIL E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer O que fazer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor Te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo Quando Deus não responde É adorar Quando a dor Quando a dor Quando a dor É adorar Acima de tudo É adorar É adorar É adorar Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Meu desejo é te conhecer Meu desejo é te conhecer O teu poder Toma o teu lugar Aqui Vem saciar Minha sede Jesus Jesus O som do céu O som do céu Eu quero ouvir O som do céu Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Tua presença Tua presença Tua presença És bem que És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Sonho do céu, eu quero ouvir A presença, eu quero sentir Sonho do céu, eu quero ouvir Sua presença, eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Toma as suas mãos A tua presença, eu quero ouvir 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 Jesus, és bem-vindo aqui 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 Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Manda avivamento de convenção Senhor, faz eluíde Pra falar do Seu amor Esse mundo sem luz Que os homens reconheçam O sacrifício lá da cruz Que por amor Que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações E nos corações Brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Cujo Deus Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção De convenção de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre o meu Brasil 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 Nós estamos aqui Tão sedentos De Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Então vem Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos De Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Te damos Te damos honra Te damos glória 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 Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre amém Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Ah, 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 yes Yeshuah Yeshuah Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Oh, 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 oh Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Meu lugar em ti E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Se não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Perfeita, agradável Perfeita, agradável Perfeita, agradável Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que crama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que chama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Ele ouve a minha voz Voz que crama Voz que grita Voz que chama por socorro 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 Para os montes De onde vem meu socorro E o meu socorro Voz que chama por 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 socorro Obrigado, Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado, meu Deus Amém Amém Elevo os meus olhos para os montes De onde me viraram meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é o meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Há seus anjos Dara hoje Ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Jesus de Iguadão Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com ele estava Deus Se passares pelas águas Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Há seus anjos Dara hoje Ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não, não Há seus anjos Dara hoje Ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, soprastes tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, invencível, zado amor de Deus Oh, que deixa as malvidas em nome Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se enterrou Oh, impressionante, infinito, zado amor de Deus Invencível, amor de Deus Oh, aleluia Oh, impressionante, infinito, zado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito, zado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Oh, que deixa as noventa e nove Amor de Deus Amor de Deus Infinito amor Oh, impressionante, infinito, zado amor de Deus Bendice, oh minha alma, oh Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Bendice, oh meu Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que receita em minha vida Bendice, oh minha alma, oh Senhor Meu coração, alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração, alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço, pelo seu amor Pela tua graça, pelo teu favor Eu te agradeço, pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Bendice, oh meu amor, oh Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Bendice, oh meu Deus Por tudo que receita em mim O que irás fazer Meu coração, alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor, e pra Te adorar Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor, neste lugar Eu Te agradeço pelo Seu amor Pela Tua graça, pelo Teu favor Eu Te agradeço pelo Teu amor Que jamais terás vindo Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui e onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui e onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh пром Você é bem assim Esse é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Tu mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Deus se considere Muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós Em forma outra hora Derramou o seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O meu nome é clara Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Tu mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Tu mais que vencedor Você é o Senhor Você é o vencedor Rezou-lhe o nome do Senhor Você é o vencedor Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Cuido Eu 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 cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Do Pai E curar Ele viu E sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença 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 E vai pra um lugar que eu te mostrarei De ti eu vou fazer uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar, abençoado será Quem maldiçoar, maldiçoado será Ser fiel em minhas promessas Em ti serão benditas toda a família da terra Em ti serão benditas toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 nem te desamparar A palavra de Deus diz Como a costa suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me verei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor Me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão à casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda o louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise Que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma Pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda o louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto mais Eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me sinto mais No que você me diz O que é da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Esconda no teu coração Esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E dançar No teu amor No teu amor No teu amor No teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem Então vem E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só E se eu cair Eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Por que te perturbas Que tudo que eu preciso Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Que tudo que eu preciso está em ti Tentei Tentei ganhar e perdi Tentei correr mas caí Tentei me achar Mas não me encontrei Tentei viver e morri Tentei acertar Tentei acertar mas errei Tentei acertar mas errei Tentei sonhar mas acordei Foi quando eu entendi Tentei que sem você não dá Não dá para crescer Não dá para viver Me dá teu colo pai Quero ouvir tua voz Segure minha mão Me ensina a caminhar Me dá teu colo pai Não quero errar outra vez Segure minha mão Eu quero aprender Tentei ganhar e perdi Tentei correr mas caí Tentei me achar Tentei me achar mas não me encontrei Tentei viver e morri Tentei acertar mas errei Tentei sonhar mas acordei Foi quando eu entendi Tentei que sem você não dá Não dá para crescer Não dá para viver Me dá teu colo pai Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Segure minha mão Me ensina a caminhar Me ensina a caminhar Me dá teu colo pai Não quero errar Não quero errar outra vez Segure minha mão Eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero ser teu filho Seja tudo pra mim Me entrego em tuas mãos Me entrego sem condição Não há lugar Não há lugar melhor Que nos teus braços pai Ter teus cuidados E atender contigo Me ensina a caminhar Me dá teu colo pai Quero ouvir tua voz Segure minha mão Me ensina a caminhar Me dá teu colo pai Não quero errar outra vez Segure minha mão Eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero aprender Me dá teu colo pai Me dá teu colo pai Eu quero aprender Sai da caverna, não se desespere Confia, mas espera em Deus E Ele vai agir, não te preocupa Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste, a vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna, sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus, Ele é Deus Se o curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se não der, continua sendo Deus Minha fé Minha fé Instant diferença Dele vem Dele, vem o sim U Paw hàng Somente Dele Mas ninguém a Deus seja um Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se abordar aqui, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curando eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver, sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curando eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus Ele é Deus Por nós Com um arco-íris que desfaz Em nossas vidas, os temporais Ouço Deus Ouço Deus Me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro Oh Deus Ele é fiel Como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Sempre permanecem As vezes no lugar que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho acontece 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 Todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti E desce a sorrir Podes se a sorrir O que eu tenho Eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço Não quero interromper O teu silêncio Mas é te adorando Mas é te adorando Que encontrou direção Descansa Descansa em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração E 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 acalma o meu coração Étor E acalma o meu coração E acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh pai, não deixa as ondas Minha fé diminui Perdoa-se, pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui E viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... É meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja! Vai, vai! Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando E vencer o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço Começa Sai da caverna Não se desespere Confia, mas espera Em Deus E Ele vai agir Não te preocupa Deus está contigo Esconda o meu coração Esconda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia Tua angústia verá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna 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 Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Já remou demais Na tentativa de chegar Do outro lado A esperança foge Quando você não a visto A cais E o vento frio Avisando que na frente A tempestade vem E parece que não tem ninguém Se encontrar sozinho Você roubar que o mar Não aguenta mais A tempestade é mais forte que você Tão pequeno nesse mar Não tem como se defender Mas diante da tormenta Bem na hora que você já não aguenta Vindo por toda direção Você escuta aquela voz Você é o barco e o mar E agora o dono Dizendo assim Não temas, filho meu Se quem criou o mar foi eu Não há por que se preocupar Na hora que eu ordenar Até o vento parar E quando Jesus chega Ele age da maneira que vem entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora eu faço estar Transforma a água Pro fim O que dá o lugar Quando Ele chega Ele compara Você é o barco e o mar Não temas, filho meu Se quem criou o mar foi eu Não há por que se preocupar Porque na hora que eu ordenar Até o vento parar Então se acalma Se acalma E quando Jesus chega Ele age da maneira que vem entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora fácil está Transforma a água Pro fim E muda o lugar Quando Ele chega Ele comanda O seu barco e o mar Quando Ele chega Ele age Acalmando a tempestade Quebrando a dificuldade Sarando a enfermidade Ele opera na verdade Ama a simplicidade E confunde o que sabe E o teu problema É nada Nada Adiante do Deus Que pode tudo 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 Então se acalma Se acalma Pois quando Jesus chega Ele age Ele age da maneira Que vem entender Até o mar que não escuta Tem que obedecer A sua voz E o vento se curva Adiante do poder E quando Jesus chega O que parecia perdido Agora fácil está Transforma da água Pro vinho Muda o lugar Quando Ele chega Ele comanda Você o barco e o mar Então não se preocupa Pois quando Ele chega Ele comanda Você o barco e o mar Você o barco e o mar Você o barco e o mar Você ou o mar A CIDADE NO BRASIL Quando as forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Voz que clama, voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Chama por socorro Elevo os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro Elevo os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro E o meu socorro E o meu socorro desde Deus Que fez os céus e a terra Não o queimerei Porque eu sei que Ele me ouve Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Chama por socorro Obrigado Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado meu Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A TUA HORA CHEGARA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL